Comprar passagens baratas de última hora é um baita desafio. No vídeo de hoje eu quero te mostrar aqui na prática várias formas que vocês podem economizar nas suas próximas viagens. E se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Petruccelli e por aqui a gente compartilha tudo sobre estratégias de viagem. Se esse tema te interessa, considera se inscrever e bora lá para o vídeo de hoje. Galera, aqui no canal eu já trouxe vários vídeos trazendo aqui ferramentas na prática que eu não vi em nenhum outro canal, várias formas de pesquisar para vocês economizarem. E o tema do vídeo de hoje, o foco principal, vai ser passagens de última hora. A gente está aqui no final do mês de novembro, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Então imagina que eu quero viajar essa semana ainda para algum outro lugar, seja no Brasil ou também no exterior. Então eu vou mostrar aqui na prática algumas formas que vocês podem testar para conseguir pagar mais barato, beleza? Já estou compartilhando minha tela com vocês. Essa aqui é a página inicial do Google Flights. Para mim hoje é a melhor ferramenta mais completa e mais prática para pesquisa de passagens focadas em dinheiro. Falando de pesquisa de passagens com milhas, nós temos vários outros sites, várias outras ferramentas mais avançadas que a gente vai utilizar. Até se você quiser aprofundar em pesquisa de passagens mais avançadas, tanto em dinheiro quanto com milhas, te convido a fazer parte da nossa comunidade. O link fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também. Eu particularmente não gosto de começar a minha busca utilizando essa barra aqui inicial. Eu venho sempre na aba de explorar aqui em cima. Vocês vão começar a desenvolver essa visão mais geográfica da viagem de vocês e ver outras possibilidades que você não veria simplesmente naquela pesquisa. Então aqui você já consegue acessar a região que você quiser. Então eu vou dar um zoom aqui na região sudeste. Imagina que eu queira sair de São Paulo para Belo Horizonte amanhã. Amanhã é segunda-feira, quero começar a semana, preciso estar em Belo Horizonte saindo de São Paulo. Vem aqui em cima e coloca já as configurações. Vou pesquisar só ida. Imagina que eu não tenho a data de volta definida, um voo realmente de última hora para amanhã. E eu vou querer sair de São Paulo. O que muitas pessoas já fazem? Coloca um aeroporto específico. Já vem aqui e coloca, por exemplo, Guarulhos, que é o código GRU. Cada aeroporto tem o chamado código IATA, que é um código de três letras que vai identificar. Eu coloco aqui o aeroporto de Guarulhos. E agora para selecionar a data, vocês podem vir aqui. Dentro do Google Flights tem viagem nos próximos seis meses. Por que está essa mensagem? Porque eu deixei datas flexíveis. Nessa ferramenta você pode deixar em aberto para os próximos seis meses e ele vai encontrar o melhor valor. Mas no nosso caso eu quero uma data específica, que é essa primeira opção para amanhã, dia 27. Vou colocar aqui concluído. Então de São Paulo para Belo Horizonte está aparecendo aqui por R$ 2.153,00, que é um voo absurdamente caro para amanhã. Então qual que é a primeira dica que eu já dou para vocês? Testem outros aeroportos de uma mesma cidade. No caso Belo Horizonte, só tem um aeroporto principal que é o aeroporto de Confins. Só que em São Paulo nós temos outros aeroportos que são possíveis. Se eu clicasse aqui e escrevesse só São Paulo, ele vai me trazer três aeroportos naquela cidade. E essa dica vai ser válida para qualquer outro destino. Ao invés de colocar direto o nome de um aeroporto, seja de Guarulhos, de Congonhas, ou até mesmo lá na Europa, nos Estados Unidos, coloca o nome da cidade. Ele já vai te trazer aqui todos os aeroportos que estão naquela cidade que você poderia ou sair dele ou chegar naquele destino. E aí sim você vai ter uma possibilidade de reduzir essa passagem. Então saindo de Guarulhos, a melhor precificação está por R$ 2.153,00. Se eu colocar só aqui, São Paulo, contemplando todos os aeroportos, olha o que vai acontecer. São Paulo caiu para R$ 1.120,00. Basicamente caiu pela metade. Ah, está barato? Não necessariamente. Mas já reduziu uns R$ 1.000,00 nessa passagem, simplesmente porque eu mudei de aeroporto. E se eu clicar aqui em Belo Horizonte, qual é o aeroporto que ele escolheu agora para sair? De Congonhas. Está aqui, CGH. Então se eu não sair de Guarulhos e eu sair de Congonhas, essa passagem já passou para R$ 1.100,00. Então primeira dica, sempre testem outros aeroportos de uma mesma cidade, da sua origem ou do seu destino, beleza? Segunda estratégia prática e principalmente com voos internacionais, é muito comum a gente já pesquisar ida e volta. Porque se você pesquisa só ida ou só a volta no caso, a precificação não vai ser metade. Ela costuma ser uns 60%, 70% do valor da ida e volta. Então existe uma certa inflação. Esse padrão a gente normalmente não percebe para voos dentro de um país ou de uma mesma região. Por exemplo, na Europa, como tem companhias low cost, que são as companhias mais baratas, se você pesquisar ida e volta ou só ida, normalmente vai ser o mesmo valor, tá? Não vai ter muita diferença. E dentro do Brasil também normalmente não tem diferença. Mas voos internacionais, principalmente voos longos, você consegue perceber esse padrão. Mas eu quero mostrar aqui que realmente vai fazer diferença, tá? Vou pesquisar ida e volta, saindo agora do Rio de Janeiro. Colocar aqui do Rio de Janeiro, datas flexíveis. Deixar aqui em aberto, tá? Vamos vir aqui para Buenos Aires. Várias pessoas querem ir para a Argentina. Vou dar um zoom aqui em Buenos Aires. Então, um voo de ida e volta do Rio de Janeiro para Buenos Aires está por R$1.200,00. Aqui embaixo, R$1.200,00. Deixei as datas em aberto aqui para qualquer mês em uma semana de viagem. Agora, galera, olha o que eu vou fazer. Vou colocar só ida. Se fosse a precificação pela metade, seria aproximadamente R$600,00, concorda? Ou, no melhor dos casos, seria um pouco até a mais. Seria R$700,00, R$800,00, se tivesse uma certa inflação. Mas eu vou colocar só ida saindo do Rio de Janeiro. R$435,00. Aqui embaixo, ó. R$435,00 chegando na Argentina. Ou seja, se eu pesquiso só ida, ele conseguiu encontrar um voo que está mais barato do que a metade da precificação da ida e volta. Ficou mais interessante comprar essa passagem separada. E aí, eu poderia comprar a volta. Até em classe executiva, utilizando de milhas. Ou voltar por outro país. Então, existem várias possibilidades. Mas, nesse caso, R$435,00 um voo só de ida para amanhã. Ou seja, fica até mais barato um voo muito, muito em cima da hora. Se eu quisesse ir para amanhã para a Argentina, R$430,00. E, muito provavelmente, não é só nessa data. Clica aqui na função de calendário. Tem no dia 27. Aqui no mês de dezembro, vou até dar um zoom, ó. Tem no dia 4, tem no dia 6. Temos no dia, vamos ver isso aqui embaixo. No dia 24, R$403,00, está até mais barato. 24 de dezembro, ou seja, posso passar Natal na Argentina por R$400,00. Então, nunca subestime o poder de pesquisar só um trecho de forma separada. Não só nacional, mas principalmente trechos internacionais podem te surpreender. Agora sim, vamos começar a entrar em algumas estratégias mais avançadas, utilizando de tabelas fixas para voar dentro do Brasil. Várias pessoas têm essa necessidade de fazer viagens mais em cima da hora para diversos destinos e nós temos a possibilidade de utilizar uma precificação fixa com diferentes companhias aéreas. Nessa aula, vou te mostrar exemplos com a Latam e também com a Gol, com programas de fidelidade diferentes. Então, primeiro, começando pela Latam. Nós vimos no começo da aula aquele voo saindo de São Paulo para Belo Horizonte, nessa última semana agora de novembro. Quero mostrar agora como ficaria essa precificação utilizando de uma tabela fixa. Nesse caso, a precificação fixa no programa Ibéria. Utilizando milhas desse programa, nós conseguimos voar com a Latam dentro do Brasil. Então, vou dar um zoom aqui. Saindo de São Paulo, lembrando, vamos colocar para todos os aeroportos de São Paulo. Coloquei aqui de São Paulo para Belo Horizonte. Ao invés de pesquisar ida e volta, vou pesquisar só o voo de ida separadamente, tá? Nesse caso, vamos colocar aqui em cima. Voo só de ida. Viagem em novembro, ou seja, nessa última semana. A melhor precificação saindo de São Paulo para Belo Horizonte está aqui por R$907. Vou clicar. Temos aqui um voo operado pela Gol. Nem é um voo operado pela Latam, mas essa é a melhor precificação de todas. Está aqui, R$907. Seria até no dia 29. No dia 28 está por R$1.100, R$27. R$1.100, mais de R$1.000. Então, na média aqui, uns R$1.000 esse voo na última semana. Então, beleza. Essa é a nossa referência da precificação em dinheiro. Agora, eu vou lá no programa Ibéria para fazer a pesquisa dessa passagem de São Paulo com destino a Belo Horizonte. Então, eu estou aqui na página inicial do programa. Assim como qualquer buscador, vocês podem colocar origem, destino e a data. Qual que é o detalhe aqui nessa pesquisa? Vocês têm que marcar a opção pagar com ávios. Ávios nada mais é do que o nome das milhas desse programa. E para trechos mais próximos, trechos curtos no Brasil, a precificação é fixa em 6 mil ávios, que são 6 mil milhas, basicamente. Então, eu vou colocar aqui São Paulo. Ele já vai encontrar aqui origem e o destino. Se eu colocar CNF, que é o código lá de confins, ele não acha. Mas se eu colocar Belo Horizonte, ele consegue encontrar pelo nome da cidade. Então, se você não conseguir pelo código do aeroporto, pesquisa aqui pelo nome da cidade, beleza? Coloquei Belo Horizonte. Vou testar a mesma data, tá? Dia 29. Se não tiver, a gente testa outras, mas vou colocar aqui para o dia 29. Vamos pesquisar. Vamos ver se ele vai encontrar um voo direto. Nesse programa, se tiver conexão, a passagem fica mais cara. A melhor precificação é em voo direto. Então, aqui ele encontrou três voos diretos, mas também voos com conexão em Florianópolis. Mas voos com conexão não vale a pena, porque a precificação vai somar os trechos, vai ficar mais caro. Então, eu vou pegar aqui esse trecho em voo direto. Sai no 6 da manhã, chega no 7 e 15. Excelente. Cliquei nessa tarifa. Então, já carregou. Qual que é a vantagem adicional desse tipo de resgate? Já inclui uma bagagem despachada de 23 quilos. Então, além de ser uma precificação fixa, você consegue ainda levar uma bagagem despachada. E para você ver a quantidade de milhas necessárias, é só vir aqui embaixo. 6 mil avios mais 20 euros. 20 euros é aproximadamente 107, 110 reais arredondando. Então, voltando aqui no programa, são 6 mil avios mais 110 reais. Vou só fazer uma conta rápida e depois eu mostro o porquê desse valor. Cada mil avios, cada mil milhas nesse programa, atualmente você conseguiria comprar até recentemente uma promoção de Black Friday por aproximadamente 50 reais. Galera, estava muito barato. Então, se eu fizesse o cálculo aqui, 6 vezes 50. Por que 6? Porque cada mil milhas são 50 reais. Então, 6 vezes 50, 300, mais 110. 410 reais aqui para você fazer essa mesma viagem que estaria custando no melhor cenário em dinheiro 900. Você está pagando menos da metade utilizando a estratégia de milhas. Então, esse é o poder de uma tabela fixa para você utilizar dentro do Brasil para voos em cima da hora. Não só em cima da hora, mas dependendo do seu destino aqui, essa precificação ainda assim pode ser excelente para outras datas também, tá? Então, por que desse valor, né? Por que que vale 50 reais cada mil milhas desse programa? Agora sim, eu vou te mostrar uma promoção que aconteceu recentemente. Aqui nós temos a promoção que aconteceu em parceria com o programa Esfera, que é do Banco Santander. É o programa de fidelidade do Banco Santander. Black Friday Esfera, compre pontos com até 54% de desconto. Ou seja, eu podia comprar pontos no programa Esfera e transferir ganhando bônus para o programa Iberia. Então, era um combo aí de promoções que ficou muito, muito interessante. Nessa página, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, explica toda a dinâmica aqui dessa promoção, como que você ia comprar, quanto que você ia pagar. E aqui no final nós temos o valor, né? Qual que era o custo das suas milhas final no programa Iberia, que seria de 49,54. Ou seja, basicamente aqui, 50 reais cada mil hávios no programa Iberia. Então, realmente você conseguiria passagens muito, muito interessantes nessa precificação. Então, primeira estratégia, utilizando o programa Iberia em parceria com a Latam nessa precificação fixa dentro do Brasil. Agora, já sabem como utilizar. Agora, vamos utilizar um outro programa de fidelidade internacional, que também tem parceria com a Companhia Aérea Brasileira. Nesse caso, é o programa da American Airlines, que você consegue fazer resgate de passagens com a Gol, para voar dentro do Brasil, em uma precificação fixa de 7.500 milhas, que é muito, muito interessante. Então, imagina que você chegou em Belo Horizonte e você decide viajar para Natal. É um destino que normalmente vai ser mais caro. Vamos ver quanto ficaria essa passagem saindo de Belo Horizonte para Natal nessa última semana de novembro. Um voo também em cima da hora. Vou colocar aqui o aeroporto de Confins. Está aqui na esquerda, Confins, só ida em novembro. Vamos tirar o zoom aqui agora do nosso mapa, para a gente poder ver melhor. Está aqui, Confins para Natal, R$2.371. Galera, mais de R$2.300 na passagem dentro do Brasil. Preço absurdo, mas é o valor que a gente tem. Vou clicar aqui para ver qual é essa precificação. Melhor voo com a Latam no dia 30. Vamos ver aqui, dia 27, R$2.500, R$28.000, R$2.500. Está até mais caro. Só dar um zoom para facilitar para vocês. Então, na média, melhor valor R$2.300. Então, como que vai funcionar? Vocês vão pesquisar essa passagem no próprio site da American Airlines. Então, essa aqui é a página inicial do programa da American Airlines. Vocês podem pesquisar tanto em dinheiro quanto utilizando de milhas desse programa. Não precisa ter o cadastro aqui feito. Coloquei só ida. Vou marcar a opção resgatar milhas. Eu quero ver passagens com milhas da American Airlines. Vou colocar de Confins. Já apareceu aqui, Belo Horizonte. Vou dar um zoom em Natal. Coloquei o código aqui e já apareceu Natal. Vou selecionar qualquer dia aqui nessa semana de novembro. Vou colocar o dia 30 também. Talvez tenha uma emissão. Localizar voos. Então, ele já está carregando. Geralmente, o site não demora. Ele é um site bem funcional. No dia 30, nós não temos uma passagem disponível. Mas tem no dia 28. Pela precificação que eu falei com vocês. 7.500 milhas. Vou dar um zoom aqui. 7.500. Vou clicar. E já apareceu. Nesse caso, é um voo com conexão em Salvador. Está aqui. De Confins para Salvador. E depois de Salvador para Natal. Então, qual que é a grande vantagem desse programa? A precificação é fixa, independente. Se você tem ou não conexão. Então, é uma excelente estratégia para você conseguir economizar quando não tem um voo direto. É um destino mais difícil de acessar. Então, 7.500 milhas. Ah, Matheus. Quanto seria mais ou menos essa precificação? Nesse caso, galera. As milhas do programa da American Airlines, você consegue acumular de duas formas principais. A primeira delas é direto pelo gasto no seu cartão de crédito do Santander em parceria com a American Airlines. É o chamado cartão de crédito Santander Advantage. Esse cartão acumula diretamente nesse programa. Mas, recentemente, nós tivemos algumas poucas oportunidades que duraram pouquíssimo tempo para você transferir milhas do programa Esfera para a American Airlines na proporção de 2 para 1. Ou seja, cada 2.000 pontos do programa Esfera se transformavam em 1.000 milhas na American Airlines. E nesse caso, a precificação é aproximadamente em R$70,00 o milheiro, que são as 1.000 milhas nesse programa. Então, se eu fizesse, vou pegar a calculadora aqui, vamos só zerar, 7,5 vezes 70, mais R$30,00. Está aqui o valor das taxas, R$30,00. R$555,00 uma passagem de Belo Horizonte para Natal nessa semana. E em dinheiro, essa mesma passagem custa R$2.300,00. Está aqui, R$2.300,00. É uma economia, galera, absurda. Se a gente dividir isso aqui, R$555,00 dividido por R$2.371,00, menos 1,00. 76% de economia nessa passagem utilizando a estratégia de milhas. Então, é outra precificação fixa para você voar dentro do Brasil. E o resgate é feito diretamente na plataforma. Se você tivesse as milhas por aqui, basta clicar e você seguiria para a etapa final de pagamento. Já está carregando aqui. Já tem o resumo do seu voo, 7.500 milhas mais taxas. Você vai efetuar o seu login e fazer o pagamento final. Então, não tem nenhum segredo. Aqui na página do passageiro de primeira, tem o detalhamento dessa promoção que eu comentei com vocês. Transfira pontos esfera para o programa Advantage, que é o programa da American Airlines. Pela primeira vez na história. Aconteceu em junho desse ano. E depois disso, teve, se não me engano, mais uma oportunidade e você conseguiria transferir na proporção de 2 para 1. Está aqui em cima. Dois pontos esfera, equivale a uma milha Advantage. Que ficaria, no caso, por aproximadamente uns R$70,00. E se você quiser realmente aprofundar em estratégias avançadas de emissões, não só dentro do Brasil, com programas nacionais, mas diversos outros programas internacionais também, eu mostrando na tela o passo a passo, tanto em classe econômica, classe executiva, para diversos destinos, te convido a fazer parte do Método Trips, que é o nosso curso avançado de emissões. E além do curso, você vai ter acesso à nossa comunidade fechada e ao nosso grupo de alertas com centenas de membros para te ajudar nas próximas viagens. Então, todos os detalhes no primeiro link, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui do lado algumas outras sugestões de conteúdo para você continuar aprendendo com a gente. Te vejo.